Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, porque é uma direção para a tua vida. Você não está aqui por coincidência, nem por acaso. Hoje Deus manda dizer essa palavra para você, você não vai precisar fazer nada. Preste atenção, porque muitas vezes, queridos, há um tempo de nós bater na porta, há um tempo de nós correr atrás, nós lutar, mas tem tempo que Deus fala, Deus fala agora, deixa que eu vou fazer. Deus fala agora, só fica em silêncio, fica em oração, fica observando, fica em espírito, porque eu vou fazer. Essa palavra não é uma direção para alguém. Sinto a presença de Deus aqui, eu sinto o poder de Deus aqui, eu sinto a glória de Deus aqui, dizendo para alguém, descansa, confia, que você já fez o que podia, você já foi, você já lutou, mas agora espera, porque eu vou te dar a direção, eu vou te mostrar a direção, eu vou te falar o que você precisa fazer, eu vou falar a direção que você precisa, queridos. E quando Deus fala, dá certo. Quando Deus chega no cenário, dá certo. E quando Deus vem, fala, dá certo. Quando Deus chega no cenário, por mais que ali muitas vezes nós voltamos, sabe, no início, muitas vezes parece que a esperança acabou, parece que não dá certo. Muitas vezes quando parecia que ia andar e não andou. Quando Deus chega, as coisas andam. Quando Deus chega, as coisas acontecem. Tem pessoas aqui em cenário que muitas vezes parecia que agora ia dar certo, que eu pensei que agora ia acontecer, parece que agora as coisas andam certo. Deus sabe para você, silencie, você não vai precisar fazer nada, porque eu vou falar onde precisa. Eu vou falar aonde precisa. Tem coisas que Deus fala assim, entrega nas minhas mãos, isso não cabe mais a você, é a mim. Isso não é mais pela tua força, isso não é mais por tuas palavras, é por mim. E eu vou aonde precisa e falo aonde precisa. Se for preciso, escreva num papel e coloque diante de Deus. Se for preciso, vai até a presença de Deus e fala, Senhor, está aqui. Está aqui, eu já fiz o que eu podia. Está aqui, eu já perseverei quantas vezes foi preciso. Eu já derramei lágrimas quantas vezes foi preciso. Mas hoje eu falo para você, não vai precisar fazer mais. O céu te assistiu, o céu se importou com você. E o céu agendou a milagre para este lugar. O céu agendou resposta. O céu agendou uma direção. O céu agendou uma notícia para este lugar. O céu agendou resposta. E muitos vão ficar surpresos, porque muitas vezes te viram no cenário voltando no início, muitas vezes te viram no cenário recomeçando, muitas vezes viram você com o sonho lá atrás, te viram com o projeto lá atrás, mas vai ver você se levantando nesse projeto. A palavra de Deus fala que um homem de 38 anos, ele ia no mesmo lugar, ele ia perseverar pela cura, ele ia perseverar pelo milagre, quando o anjo agitava as águas, ele ia lá, porque o primeiro que entrasse era curado, mas ninguém ajudava ele, todas as vezes ele voltava para casa do mesmo jeito. Mas isso fazia ele parar? Não. Deus viu que muitas coisas na tua vida eram para você já ter parado. Muitas respostas eram para você já ter parado, muitas, sabe, frustração, muitas rejeição, muitas humilhações já eram para você ter parado, mas você não parou, você continuou e deu só para você. Foi eu colocando no teu coração a perseverança. Foi eu colocando no teu coração o desejo de vencer. Foi eu colocando no teu coração o desejo de sonhar. Foi eu colocando no teu coração o desejo de prosseguir. Foi eu colocando no teu coração o desejo de não parar. Foi eu colocando no teu coração. foi por isso que você não parou, foi por isso que você não desistiu, mas hoje você vai receber direção aqui através dessa palavra, você vai receber resposta por essa palavra, Deus é fiel, queridos, Deus é fiel, tem muitas coisas nas nossas vidas, que Deus, ele permite nós lutar com as nossas forças até um ponto, você acha que Deus não estava lá no céu vendo aquele homem lá, 38 anos, ia naquele lugar e voltava à casa triste, ele tinha na esperança, aqui no coração, a esperança na alma, hoje vai ser a minha vez, tem pessoas aqui que chegam no começo do ano e falam, esse ano vai ser a minha vez, esse ano vai mudar, esse ano vai ser diferente, mas olha aí, você está olhando agora nesse dia, sabe, nesse mês, está falando, entendeu, não, não conseguiram, continuam do mesmo jeito, muitas vezes se sentem tão pequenos, tão humilhados de lugar, mas Deus fala pra você, levanta daí que você tem ainda, ó Pai, levanta, se tem um Deus que fala pra você hoje, não vai precisar mais fazer nada, não vai precisar mais fazer nada, sabe, quando eu falo isso, queridos, que vai precisar fazer mais nada, não significa que coisas nas nossas vidas, Deus fala assim, fique de braço cruzado que eu vou fazer tudo, nem vai bater na porta, estou falando aqui pra pessoas que perseverou, pra pessoas que já fizeram o limite delas, estou falando aqui pra pessoas que tudo que podia fazer já fez, estou falando aqui pra pessoas que não ficou com o braço cruzado, bateu na porta, quantas vezes foi preciso? você investiu o que você podia, estou falando com você, porque tem pessoas que às vezes interpretam errado e falam assim, ah, então agora não precisa fazer mais nada, Deus faz tudo, não precisa mais correr atrás, estou falando aqui, pessoas perseverantes, olha esse homem, fala, a Bíblia fala assim, Jesus chegando ali e vendo ele naquele estado, Jesus sabia que há muito tempo ele estava naquele estado, então Jesus estava observando a perseverança dele, Jesus estava observando o esforço dele, muitas vezes nós achamos que o nosso esforço não vai nos levar a lugar nenhum, leva, queridos, leva, porque Deus falou assim para Josué, se esforça que eu te ajudo, seja forte e corajoso, então essa palavra aqui é pra alguém que foi até o limite, que investiu tudo, que bateu na porta, quantas vezes teve força, bateu, aí Deus fala assim, vai vir resposta, você não vai precisar fazer nada, fique em silêncio, porque alguém vai vir te procurar com uma grande benção, alguém vai vir te procurar e te dar notícia de uma grande benção, alguém vai vir te procurar e assumir uma grande benção nas tuas mãos, então Deus fala que aquele homem estava ali e parecia que ia ser mais um dia de frustração, mas foi o dia do milagre, no dia do limite parece que vai ser mais um dia de frustração, o dia do limite parece que vai ser o dia que nós mais uma vez vamos voltar lá atrás, recomeçar tudo de novo, mas o milagre vem, o de repente de Deus vem nos dias mais comuns. Aquele homem estava ali, de repente Jesus chegou e falou, Deus quer ficação, sinto a presença de Deus aqui, hoje Deus chega perto de você e fala assim, você quer essa mudança na tua vida? Você quer essa direção na tua vida? Você quer essa mudança? Ele olhando pra Jesus, não entendendo ali o que estava acontecendo, ele falou, Senhor, ninguém me ajuda não. Todas as vezes que eu venho aqui, outro vai na minha frente e não acontece nada. Todas as vezes que eu penso, agora vai ser a minha vez, agora vai acontecer, agora vai andar as coisas, ninguém me ajuda, e vai outro na minha frente e vai no meu lugar. Mas Jesus olhou pra ele e falou, então chegou a tua vez, levanta e anda, pega o teu leito e vai pra tua casa. Hoje Deus fala pra você, não importa quantos viraram as costas, viraram o rosto, não importa quanto não deram as mãos, não importa quanta porta fechou, não importa quantos não chegou, não importa quantas vezes algo te fez chorar, hoje eu te alcanço neste lugar, hoje eu te visito neste lugar, hoje eu te visito neste lugar, hoje seguro as tuas mãos neste lugar e te arranco dessa situação de rotina, dessa situação de humilhação, de rejeição, hoje eu te alcanço neste lugar, não temas, não duvide, não pare, aquele homem não duvidou, tomou posto, a palavra se levantou, e saiu dali andando, que foi viver, porque até ali ele não vivia, ele vivia naquela rotina todos os dias, lutando, se esforçando, acreditando, mas chegou o dia da resposta, sempre chega, queridos. Deus, a perseverança nos leva a poas notícias, a perseverança nos leva a algo novo, a perseverança nos leva até a Deus, a perseverança nos leva até a resposta de Deus, a perseverança nos leva até o milagre de Deus. Deus viu a tua perseverança Deus viu que você está até cansado Deus viu que você ajuntou força onde não tinha ajuntou força onde não tinha mas Deus fala pra você chegou a hora de você se levantar deste lugar chegou a hora de você ver a restauração milagre na tua vida neste lugar chegou a hora de você ver a resposta deste lugar não temas nós vamos orar eu quero que você apresente a Deus ao que você ao que você perseverou ao que você acreditou mas sempre os resultados são frustrantes ao que você sonhou tanto mas os resultados sempre são os mesmos parece que quando vai dar certo não dá mas hoje você vai colocar diante de Deus nós vamos agora orar eu vou apresentar você com a alma e você vai falar assim Deus está aqui o Senhor tem visto o que eu tenho feito o Senhor tem visto a perseverança que eu falo pra você vai ser resposta neste lugar vai ser notícia neste lugar vai ter resposta quem vem neste lugar não vai mais te ver aí na mesma fase porque muitos vêm ali todas as vezes vê aquele homem naquela fase naquela situação mas teve um dia que chegar ali e não estava lá mais está chegando o tempo está chegando o tempo de não te ver mais nesta fase está chegando o tempo quero ler a palavra que está em Angelo de João 5 a partir dos 5 e ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo e Jesus vendo deitado sabendo que estava necessitado há muito tempo disse-lhe queres ficar são? vamos orar queridos faz assim com as tuas mãos creia amado Deus de poder e de graça pai amado tem coisas que nós fazemos até o nosso limite tem coisas que nós perseveramos até o nosso limite mas o Senhor é o Deus que vai além do nosso limite e o Senhor chega na hora certa o Senhor envia socorro na hora certa o Senhor manda a resposta na hora certa pai amado visita cada um que está aqui visita essa pessoa que está tendo fé agora ela entendeu a palavra ela está se colocando na tua presença guia ela pai em tudo abençoa meu pai as mãos e os pés abençoa as decisões que ela venha ver uma grande direção aonde não tinha resposta vai ter em nome de Jesus Cristo aonde não tinha direção vai ter em nome de Jesus Cristo aonde não tinha resultado vai ter em nome de Jesus pai amado toda a glória nós vamos dar para o Senhor a cada testemunho a cada vitória a cada cura a cada milagre a cada restauração a cada restituição nós vamos dar toda a honra para o Senhor pai porque é o Senhor quem faz é o Senhor quem faz o Senhor que amou de tal maneira que deu o teu único filho na cruz do Calvário é o Senhor é o Senhor pai amado que pode todas as coisas visita o teu filho e muda a história em nome de Jesus Cristo pai repreende todo o mal e que eles venham ver a tua poderosa mão cuidando de cada detalhe em nome de Jesus glórias a Deus amém Deus abençoe você você já é inscrito aqui no meu canal querido se não é inscrito se inscreve é gratuito me ajuda a levar a palavra de Deus mais longe aperte notificações para você receber notificações quando estiver aqui na opção todas Deus abençoe estou colocando vocês nas minhas orações deixe nos comentários para o pedido de oração e compartilhe para mais pessoas ser alcançada essa mensagem me ajuda a levar a palavra e Deus vai fazer um milagre na vida daqueles que ouvem a palavra Deus abençoe Deus abençoe